E aí Ovo, boa arma nova aqui na minha mão Pica Ô, caralho Cadê? Onde que ele tava com medo da construção? Tá aqui, ó Vem, Gustavo, vem, Gustavo, vem, Gustavo Vem, Gustavo, vem, Gustavo Ah, tô só com 700 Tá bom, acho que já dá pra construir da hora já Quem é que vai começar? Eu tô com 200 só Vai, você começa, depois o B.O., depois eu, depois o Guga Mentira, eu tô sem nada, eu tô com 50 Eu fiz essa porra aqui já Tá bom, eu tô com o próximo Deixa o Gustavo aí na frente, vamos subir, vamos subir Gustavo tá com uma armadeira É Eu tô com 300 Ó, tem um bom Caralho Ah, vai se perder, mano Tem gente que perder Que cagado isso, caralho na árvore Tô em cima da árvore Tô em cima da árvore Tô indo aí Ah, porra Ah, vai se fuder, Borges Vai se fuder, filha da mãe Olha ali, foi o Guga, cara Olha no mapa Eita, eu não tava O quê? Ah, vai se ferrar, Gustavo O quê? Você me destruiu Vai, Borges, me salva, mano Eu roubo o cabelo Vamos tomar pra longe pra poder a nossa Mega Ramp Não, Gustavo, vem não, senão os caras vão destruir Vem não Vem pra longe Vou vai aqui Então vai aqui Vamos pra cá, vamos pra cá Ah, o cara tá destruindo, véi Vem pra cá, vem pra cá Mas a safe vai pegar, Guilherme Vai, Guilherme, puxa, 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 puxa A construção O cara vai destruir Ah, vai se foder, mano Espera a safe vir Ele morre pra safe Bora, bora, bora Ah, não, véi Quem foi que destruiu? Ah, deixa quieto, vamos deixar pra outra partida mesmo Filha da puta Não, vamos, vai, segue aqui O cara tá indo embora, o cara tá indo embora, fica parado Vai, Luga E se a gente fizer Vai, Luga, não tá me salvando não Vai, 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 vai Tá sim, Guilherme, fica parado Tá não, tá não, tô morrendo O sangue tá saindo Fica parado Meu Deus, Luga Agora começa a construir assim, Luga Para, para Assim, ó Construi onde? Tá Calma, espera eu chegar, espera eu chegar Vem Oi Espera eu ir, espera eu ir, espera eu ir É pra esperar O que que tá construindo ali? Vai, 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 só segue, Guilherme, só segue Vamos, Gabriel Vamos Três anos, Márcia Três anos, Márcia Três anos, Márcia Safadeira É o Gabriel Quem é que editou isso ai? Vou pra assistir Gabriel O boss me trollou Ah salva nós veado Tá aparecendo Sai todo mundo da partida Não, não, não Eu vou sair fora também